O Sistema Trofe, gente, essas coisas, Sistema Trofe, Iron Dome, essas coisas é tudo fantasia de vendedor de arma e de canal de moleque, gente. O vendedor de arma conta a história e o moleque cai na T e sai reproduzindo. Pode ver que eu nunca fiz vídeo de arma maravilhosa, fiz quase 6 mil vídeos, nunca fiz vídeo disso, isso é história da carochinha, gente. É a história da carochinha. O Iron Dome é uma conta matemática, é simples. É um negócio bastante simples. O Iron Dome é um sistema bom, eficiente, bacana. É, não vou colocar em dúvida a tecnologia. Só que tem o seguinte problema, a questão de matemática. Quantos Iron Domes, quantas baterias Iron Dome Israel tem? Quantos mísseis interceptores Israel tem? Por mais que ele seja, vamos dizer que ele fosse 100% eficiente, que ele nunca perdesse nada, ele não perdesse um. Se Israel tiver mil mísseis e o Hamas disparar lá 4 mil mísseis, o que vai acontecer? Exatamente. É simples. Não tem arma maravilhosa. Você pode jogar foguete feito no quintal. Se acabou o míssel interceptor, ele vai cair lá e vai explodir. E fora o custo, né, Caboé? Exatamente. O custo do míssel interceptor é muito mais caro que... Um interceptor, eu já vi estimativas que variam de 20 mil a 100 mil dólares cada míssel interceptor. Porque ele tem sistema de busca, ele tem espuleta de aquela, como é que se diz, a distância. Ele tem uma série, é um negócio de alta tecnologia. Os foguetes do Hamas, bicho, é um negócio que você faz no quintal do carro, o cara faz na garagem. E aí Obrigado.